Pessoal, para tudo! Hoje é dia de polêmica Mortal Kombat versão Super Nintendo. Bora lá, já vou começar e a gente vai aqui conversando sobre Mortal Kombat Super Nintendo no Luxo ou Lixo. Lembrando que eu vou sempre avaliar a versão que eu estou jogando, tá? Outra coisa, estou jogando no emulador, eu só tenho o cartucho de Mortal Kombat 2 e Ultimate Mortal Kombat 3. Não tem esse Mortal Kombat 1, né? Então, estou jogando no emulador e isso muda um pouquinho a jogabilidade do jogo. Eu não estou conseguindo fazer golpes simples aqui no controle de Xbox Series, tá? Então, a jogabilidade que eu vou falar é um pouco sobre a movimentação, a fluidez dos personagens, não sobre desferir golpes, tá? Porque não seria justo eu analisar isso com o controle de Xbox Series, que não é o controle de Super Nintendo, beleza? Então, gente, Mortal Kombat versão Super Nintendo, vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Primeiramente, ela foi desenvolvida aí pela Sculptured, é o nome da empresa aí que desenvolveu esse porte para a Super Nintendo. Lembrando que na época, pelos consoles eles terem estruturas muito diferentes entre si, cada empresa desenvolvia um porte para um determinado console. Então, o Super Nintendo aí era Sculptured, né? Enquanto que os do SEGA, né? Do Mega, do SEGA CD, foi pela Probe, né? E nesse ponto, assim, eu tenho que falar que realmente a Sculptured, tecnicamente falando, fez um trabalho melhor do que a Probe, tá? Realmente, essa é a versão da Probe. É muito, muito, graficamente muito ruim. Eles mudaram coisas que, pra mim, não tinha por que mudar, né? Como, por exemplo, as fontes ali em cima, o Push Start, os pontos ali, o nome Scorpio Sub-Zero, eles mudaram coisas que não tinha por que mudar. Impossível que o Mega não reproduzisse aquelas fontes ali, né? Então, foi realmente um trabalho um pouco preguiçoso da Probe. E tão preguiçoso, e eu provo isso, pela versão do SEGA CD. Onde eles melhoraram, obviamente, o som, né? O som foi melhorado. Por que o som foi melhorado? Porque, óbvio, a qualidade de CD, então, conseguiram fazer alguma coisa muito próxima do Arcade. Mas, os gráficos continuaram o mesmo gráfico de Mega. Poderiam ter feito algo bem melhor. Então, isso demonstra, realmente, o desdém aí da Probe em fazer alguma coisa mais interessante, tá? Então, dito isso, essa versão do Super Nintendo, pelo Sculptured, ele mantém o aspecto gráfico muito próximo ao Arcade. Eu, quando eu era criança, e via essa versão, fazia, caraca, graficamente. E, na época, a gente não entendia tudo isso que eu tô falando agora. E aí, como a gente não entendia, eu achava que o Super Nintendo é muito mais poderoso do que o Mega. Mas, não é o caso. Não é o caso desse sentido, tá? Dava pro Mega ter feito algo bem melhor. E aí, pra mim, a culpa foi da Probe mesmo. Então, começando aí a análise da versão Super Nintendo, falando graficamente, é muito competente, tá? É bem competente mesmo. Eu achei os cenários de fundo muito bons, né? As fontes aí, as cores dos personagens, tudo casa muito bem, né? Então, é muito bom. Questão de som, óbvio que não tem toda a volúpia, né? Do Arcade, né? Os próprios sons do Super Nintendo, todo mundo sabe que tem umas cornetinhas, né? Um som um pouco mais fino, mais estridente, né? Então, é óbvio que não tem nem perto do som do Arcade. Até prefiro o som do Mega, por exemplo. Do Mega. Não do Sega CD perfeito, né? Mais, assim, em termos de som. Mas, assim, eu prefiro do Mega, que eu digo a questão dos sons, porque o Mega, ele tem um grave, né? Mais rouco, mais rude. E casou mais, pra mim, com o som do Arcade, do que esse som do Super Nintendo. Mas, assim, gente, parte de som, sinceramente, assim, não compromete. Não compromete aqui nesse jogo, não. Pra mim, também passaria numa boa. Esse gráfico também acho que tá muito bonito, lá os personagens lá atrás. Tá? Então, não compromete, não. A parte de jogabilidade. Aí, aqui, nós vamos pegar. Vocês estão vendo que eu não tô fazendo golpe nenhum, porque o Xbox Series, esse controle, não tá me respondendo pra fazer golpe. Então, não tô nem tentando fazer. Eu tô só mais indo na voadora e na rasteira mesmo, pra vocês verem o jogo, tá bom? Mas, assim, o que pega a jogabilidade aqui? A questão da fluidez. Quando você pula, por exemplo, você vê que tem uma lentidão entre você fazer o movimento e ele te responder. Ele tem a resposta um pouco lenta aqui, né? E, de repente, pra você fazer uma defesa, alguma coisa, você tem esse delayzinho, essa lentidão, que te prejudica. E isso eu tô puxando da memória da época que eu jogava realmente no hardware, no Super Nintendo, tá? Então, isso era muito criticado pela galera que jogava na época. Eu preferia até jogar no... Ah, não deu pra dar o ganchão? Preferia até jogar no Mega do que no Super Nintendo, por conta da fluidez dos golpes e tal, né? E as pessoas conseguirem fazer mais coisas, né? Então, nesse ponto, realmente, a jogabilidade, e no jogo de luta, eu acho que isso peca muito. Acho que isso pega aí, acho que isso pega bem brabo aí na questão da análise do jogo, né? Realmente, jogabilidade no jogo de luta é muito, muito importante, realmente, né? Isso é um ponto crucial aí, talvez, pro final da minha análise. E outro ponto crucial, como não poderia deixar de ser, algo que hoje seria resolvido facilmente, ainda mais pela chuva de crítica que teve na época, foi a questão da Nintendo ter banido o sangue, né? Quando passou o serviço pra Sculptured, falou assim, olha, vocês criem novos aí, fatalities aí e tal, porque não queremos sangue no nosso console. Hoje em dia, hoje em dia vocês sabem que... Opa, consegui! Olha o do Sub-Zé, por exemplo, né? E no arcade, se eu não me engano, ele pegava o personagem assim, congelava e quebrava, e saia um monte de sangue e osso, né? E aqui ele congela e, tipo, quebra e não sai nada. Mas, assim, isso desconfigurou muito Mortal Kombat. Isso eu não achei legal, não achei legal, porque, assim, você pega... Assim, pra mim é o seguinte, se você vai fazer uma conversão pro seu console, ele, pô, mantenha o esquema do... do jogo, pô. Respeita o jogo, pô. E aqui, tipo assim, ah, pô, vamos fazer um Mortal Kombat, mas não é Mortal Kombat. Né? Assim, sai essa... essa areia aí. Ai, tá vendo? Apertei o... o... o defesa e ele não respondeu a tempo. Então, assim, ele sai essa areia aí, sei lá, essa cosminha aí, sei lá o que que é isso, um suor ali. Então, acho... isso não foi nada... nada interessante, cara, na época. E aí, a versão de Mega e até de Master, na época, o pessoal, pô, tinha sangue. Tinha... se você quisesse jogar sem sangue, você jogava, né? Mas você tinha um código lá que você colocava o sangue na... 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 na versão, né? E aí, isso tornava bem mais interessante, né? Óbvio, bem mais interessante do que essa versão de... de Super Nintendo sem sangue. Então, gente, dito isso, aí eu passei por alguns pontos aí principais aí, é... do jogo, né? Então, dito isso, assim, vamos... na... na nossa querida pergunta de toda semana, né? E aí, Jardel, então, Mortal Kombat... Super Nintendo, versão Super Nintendo, né? Sempre lembrando... Pra que depois não... não vem um chatão aí no chat aí... Ah, mas posso... como que você não gosta de Mortal Kombat? Não, tô falando da versão de Super Nintendo, né? Mortal Kombat, Jardel, versão Super Nintendo, é luxo ou é lixo? Bem... Galera, é assim... Tecnicamente falando, eu falei... É gráfico, som... Achei muito bom... Achei que a Sculptra fez um ótimo trabalho aqui... Só que, assim... Pra mim, o ponto jogabilidade no jogo de luta é muito importante... E isso foi negligenciado aqui, tá? E... E a questão... Você tirar o sangue de Mortal Kombat... Você descaracteriza totalmente o jogo. Então, assim... É... Por esses motivos... Pra mim, Mortal Kombat, versão Super Nintendo... É... É lixo. Tá? Então, ela tem... As suas... É... Suas vantagens aí... Enfim, seus pontos de elogio... Que pra mim são... É a parte técnica... Tá? Mas, assim... É... Eu acho que... Você tirar o sangue de Mortal Kombat... Acho que é um pecado... É um pecado mortal, né? Se você... Fazendo um trocadilho aí com o nome... Pecado mortal... Você tirar o mortal... O sangue de Mortal Kombat... Aí você criou um outro jogo... Que não é Mortal Kombat... Né? Claro que não foi culpa da Sculptra, nesse caso... Foi a Nintendo que pediu aí pra... Pra fazer dessa forma... Mas aí você... Desconfigura... É... Realmente... Desconfigura o jogo, né? Desconstrói o jogo, né? Você não respeita o que é que ele é... Na sua essência... E o que ele se destacou tanto... Que é a violência... Né? E aí você perde isso na versão Super Nintendo... Realmente você... Desfaz do jogo, né? Você poderia chamar até de outro nome... Só usa os personagens aqui... Mas você realmente descaracteriza o jogo... Então, pra mim... Por isso... Mortal Kombat versão Super Nintendo... É lixo! Beleza, galera? Então... Tô indo nessa... Um grande abraço... Espero que vocês tenham gostado aí... Desse... É... Review expresso aí... Do Luxor List dessa semana... Se não conhece o canal... Não deixe aí de se inscrever... Conhecer os outros vídeos, tá bom? Um grande abraço... Tô indo nessa... Fui! Valeu!